Ei, ei, ei Quarupi, tronco sagrado, miranga ao até Quarupi, tronco sagrado, miranga ao até Quarupi, tronco sagrado, miranga ao até Ei, ei, ei Quarupi, tronco sagrado, restaura os ancestrais Quarupi, Etei, uá, lenda mavuticini Gerou a primeira mulher, deu origem ao povo guerreiro, camaiura Rio Paranã, terra sem males Campos sagrados dos justiceiros Rio Paranã, terra sem males Campos sagrados dos justiceiros Rio Paranã A lenda quadrunda, o criador A gente ouça um ser ancestral Herói mítico, lutou contra o mal O clã que cura o erar O elo e o poder da flota e muros espíritos Uca, uca Rio Paranã, terra sem males Campos sagrados dos justiceiros Rio Paranã, terra sem males Campos sagrados dos justiceiros Rio Paranã Ei, 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 ei Ei, 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 ei